De fato, a gente teve uma discussão dentro do vestiário, isso procede, essa discussão foi após, para deixar claro, após o Sampaoli dar todas as instruções pertinentes ao jogo, 90% do time principal e dos outros jogadores já estavam a caminho do campo, um ou dois jogadores ainda estavam ali, para deixar claro que esse episódio, ele nada tem a ver, eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo. Então, dito isso, mais uma vez, de fato eu tive um problema com ele, só que, se relatou que o começo, pelo menos, da minha discussão com ele, não foi em relação ao gramado, embora, assim, a gente possa entender que a reclamação do gramado seja pertinente, a discussão minha com o Gabriel começou quando a gente, quando o Tanuri comunicou a ele, que ele ainda teria que ficar mais um pouquinho, para a gente saber, de fato, quem seria o sorteado para o doping. Por quê? Não é o Gabriel ou qualquer jogador. Quando um jogador vai embora, se ele for sorteado, o doping, esse doping, ele passa a ser, tecnicamente, um doping até positivo. Se for sorteado, ele não se apresentar lá. Então, foi só isso. E disso aí, para frente, é uma situação minha, com o Gabriel, e que será resolvida. Eu não preciso de nenhum intermediário para resolver nada com nenhum jogador do Flamengo, e nem com o Gabriel. As coisas serão resolvidas, eu não estou aqui minimizando, não estou aqui minimizando, eu não estou falando isso. O que eu estou falando, que serão resolvidas e não terá nenhum tipo de problema, para que se continue um elenco e um time vencedor e forte, para que a gente possa ter um final de temporada muito melhor do que o Flamengo.